Agora, em homenagem ao saudoso Padre Léo. Vamos lá, Mateus! Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais se procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por mil caminhos e com as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais se procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Gastei a minha herança comprando só matéria. Estou à esperança de outra vez te encontrar. Voltei arrependido, de coração ferido. Voltei arrependido, volto convencido que esse é o meu lugar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Se você não está acostumei. Se você não está acostumei nas terras onde andei. Vem ao encontro de Jesus. Jesus está chamando você para caminhar com ele. Vem, meu irmão, vem comigo também. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. E aí Eu não me acostumei nas terras onde andei. Obrigado.